Qual que é a maior dificuldade que você enfrenta hoje na medicina por ser homem? A carga horária grande, né? Eu não vejo muitas dificuldades por ser homem. Carga de trabalho. Nenhuma dificuldade específica. Qual que é a maior dificuldade que você tem hoje por ser mulher médica? Validação perante a sociedade. Da percepção de autoridade. Principalmente a questão de engravidar. A maior dificuldade que eu enfrento é por ser mulher e mãe. Ir pro hospital e deixar a minha filha nos cuidados com outra pessoa que não eu. De pensar que eu não sou capaz de fazer aquilo que eu estou fazendo. Algum paciente já negou ser atendido por você? Sim, já. Não. Principalmente homem. Homem mais velho. Às vezes ligam no hospital e perguntam. Quem que é o médico que tá de plantão? Olha, não. Não. Ah, doutora fulana de tal. Ah, não. Eu queria o doutor fulano de tal. Não. Perguntar quando que o médico vai me ver? Ocasionalmente, muito raro. Onde está seu chefe? Você já sofreu algum tipo de assédio no ambiente de trabalho? Já. Já. Não. Já. Infelizmente, já. Eu não tenho tido grandes problemas com relação a isso. Já sofri assédio moral. De mulheres. Já sofri assédio sexual. De homens. Não. Não. Disfarçado de elogio. Nossa, essa é a médica? Tão bonita, tão novinha assim. Não, nunca senti, nunca tive nada. Eu sofri de uma forma velada. Hoje eu entendo que eu sofri. Não. Obrigado.